Oi, meu nome é Clarissa Lopes, eu sou alagoana pernambucana de coração e trouxe aqui para vocês a Casa dos Artistas, que tem o nome de Casa Anunciação em homenagem ao Seu Valença, que também representa a cultura que Recife tem. Então está aqui presente na poesia de Alceu Valença, nas músicas de Alceu Valença, com um coração bobo, dando as boas-vindas. Eu procurei trazer artistas populares, trouxe um pouco de Alagoas também para cá, com essa cadeira maravilhosa de um artesão chamado Jasson, além de outros ícones também da arte popular aqui em Pernambuco. Esse evento tem sido uma grande divulgação para o nosso estado, para Pernambuco, com essa praia linda. E aqui a gente está mostrando para vocês o que a gente tem de melhor na cultura, na música, no bem receber, no se sentir bem, com o luxo pé na areia, um luxo de pés descalços, que é isso que eu procurei fazer e trazer aqui. Música 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 Música